Tá sozinho, mano? Tira o nome da mão, por favor. Muito obrigado, agradecido. Tá sozinho? É o Sete. Você é maluco ou o Primo? O Primo é maluco. Não, Sete. Eu vi que era você. Eu vi com a roupa diferente. Eu peguei com a roupa diferente. Eu peguei com a roupa diferente. Eu peguei com a roupa diferente. Então tá bom. Chega a visão que é você. Ainda bem. Ainda bem.